Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Peço primeiramente para que se inscreva no canal, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje eu falarei sobre um livro muito legal que se chama Romeu e Julieta. É considerado um clássico da literatura. Comentarei sobre uma adaptação. É claro que tem o texto na íntegra, mas como trabalho com adolescentes, a minha proposta foi a versão adaptada. É uma história que, para mim, tem um significado muito especial, porque foi o primeiro livro que foi muito significativo na escola. Porque, quando eu estava no equivalente ao oitavo ano, um professor de inglês nos indicou esse livro e nós tivemos que fazer um trabalho. Até aquele momento, claro, não era essa a adaptação, era em forma de teatro mesmo, de peça. E foi muito interessante para mim, porque até aquele momento eu havia feito provas de livros, avaliações, e nunca havia discutido um livro, conversado sobre a obra e até mesmo encenado. Então, foi algo muito significativo. E adotar esse livro, para mim, foi algo muito importante também para resgatar um pouquinho dessa minha história como estudante. Esse livro, em prosa, o que eu li quando eu era adolescente era teatral, era peça teatral. É um clássico da literatura, muitas pessoas conhecem e vale a pena ler. É uma tragédia escrita entre 1591 e 1595, por William Shakespeare. A rivalidade entre duas famílias, os capuletos e os montéquios, é evidente já no início do livro. Os próprios funcionários já têm uma certa rivalidade, já querem brigar, no início da narrativa. O livro relata o amor proibido de Romeu e Julieta. Então, o Romeu, no início do livro, ele não conhece até então a Julieta, ele é apaixonado por outra moça, até que ele resolve ir numa festa, que foi dada pelos pais da Julieta e acaba conhecendo. Tudo acontece muito rápido. Eles se apaixonam, o Romeu tem essa paixão correspondida e eles acabam se casando no dia seguinte, algo muito rápido, até mesmo porque a Julieta era prometida por um outro homem rico, que tinha o interesse naquela época e ela não queria, não era o desejo dela, ela gostaria de casar por amor. E daí eles se casaram escondido. Esse homem, o que me chamou a atenção foi uma conversa entre o pai de Julieta e esse homem que era um pouco mais velho, que questiona por que precisaria agilizar o casamento. Daí o pai fala que acho que ela é muito nova ainda. Daí ele fala, ah, mas muitas mulheres com essa idade já têm filhos, né? E a Julieta tinha 13 anos. Então, algo bem diferente, tem que ter o olhar daquela sociedade, que se nós formos pensar com o olhar da nossa sociedade, a gente vai achar um absurdo, né? Mas olha a data, né? Que esse livro foi escrito. E daí o Romeu, ele acaba... Daí a Julieta, que era muito esperta, uma mulher à frente do seu tempo, era muito visível, porque a mulher era muito supremista naquela época. E a Julieta toma atitude, procura um padre que tinha, fez, acabou fazendo uma poção, um padre um pouco diferente, acabou fazendo uma poção para ela tomar e elaborou um plano. Que daí ela ia fingir que estava morta, até o Romeu ficar sabendo do que aconteceu e salvá-la e os dois ficarem juntos. Só que daí deu tudo errado. A pessoa que ia entregar a carta, a carta se perdeu, não entregou para o Romeu e o Romeu achou que a Julieta morreu também e acabou tomando veneno e se matou. Julieta, quando percebeu isso, ficou num desespero só e também cometeu um crime contra si, né? Quando ela se deu conta de tudo que aconteceu. Então, assim, é uma tragédia, né? É evidente isso, né? Porque o plano deu errado, mas é considerada a maior história de amor de todos os tempos. E depois que tudo isso acontece, acontece algo que é para refletir, que daí as duas famílias acabam se entendendo, né? Porque no livro todo não dá para saber exatamente o que aconteceu para eles serem tão inimigos assim. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que nenhum momento fala o motivo dessa briga, né? E o que aconteceu realmente que você acaba ficando uma curiosidade, mas o que será que foi tão grave para eles serem tão inimigos, né? É algo para pensar. E essa história foi baseada em um poema que, pelo que eu pesquisei, nem fez tanto sucesso e o Shakespeare se baseou e foi um dos livros mais lidos, né? Um dos livros mais lidos até hoje em todo o mundo. Tem várias adaptações e o que me chamou atenção é que tem muitos livros, né? Que foram baseados no original, que tem até algumas palavras inadequadas. Por isso que em sala de aula ou para o adolescente o melhor sempre é a adaptação. Porque teve um filtro, vamos dizer assim, claro, que quando se fala de obra literária nem sempre tem o certo ou errado. O William Shakespeare escreveu para um determinado público, né? No geral, para as pessoas de todas as classes. Então, até vim algumas traduções e até mesmo no original tem algumas palavras que são inadequadas, vamos dizer, para o contexto escolar, né? Mas é, eu acho que é uma informação importante. E daí, na adaptação, é algo específico para jovens, para adolescentes e para se trabalhar na escola também. Então, o que eu achei curioso é que até hoje há pessoas que enviam cartas para a Julieta. Há um filme que foi baseado em um livro chamado Cartas para a Julieta. Então, olha que interessante quem está lendo o livro, assistir a esse filme ou ler também esse livro, né? A Julieta o tempo todo se mostra, como eu já comentei, que é forte, inteligente pelas suas respostas. Ela até tem um momento que ela fala assim, não prometa nada que não vai cumprir. Então, ela enfrenta o pai, ela procura o Frey e até mesmo a morte dela, né? Uma morte, assim, muito mais impactante, vamos dizer assim, do que a do Romeu. Tem adaptações para o cinema, para o teatro. Tem uma adaptação de 1936, do Franco Zeffirelli. O Amor Sublime, de 1961. Romeu e Julieta, de 1996, com Leonardo DiCaprio, que tem uma crítica, tem gente que prefere o primeiro. Mas aí, acho que vale conhecer e depois avaliar. O Casamento de Romeu e Julieta, de 2005. Tem um gibi da Turma da Mônica específico, que é Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta. E eu também tenho aqui alguns livros que foram feitos para o público infantil. Romeu e Julieta, da coleção Fantasia, da editora Girassol. Esse daqui, Reencontro Infantil. Aqui, no caso, para os menores. E Romeu e Julieta, da editora Ática. Então, esse daqui, Cipione, e a outra, Ática. Então, vale como sugestão. Quem quiser oferecer essa leitura, seja em casa, seja na escola, acredito que vale a pena. E para a atividade de livro, eu acho muito legal, que até tem algumas sugestões nesse livro aqui, que é da editora Cipione, que é uma coleção Reencontro, pensando em outros finais para história. Ora, eu gosto muito disso, de instigar os alunos a pensar sobre essa questão. O que poderia ser? Quais os outros sinais? Claro que você não vai mudar a obra. Mas, pelo menos, assim, para pensar. Se, por exemplo, o que faria Rosalina ao constatar que tem uma rival e que esta despreza Romeu? Rosalina é o antigo amor do Romeu, né? Ela discuta com o grupo isso, escreva uma cena no seu caderno. Então, tem várias possibilidades. Antes eu comecei, eu gosto muito de apresentar a obra para os alunos. Eu gosto de fazer isso. Isso dá para fazer em casa, os pais, quando conversam sobre alguma literatura, né? E eu acho que é muito interessante fazer isso, né? De apresentar. E eu coloquei primeiramente, dessa vez, antes de mostrar a capa do livro, algumas frases para ver se eles sabiam de quem era a mais famosa, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Do Hamlet. Se a música é o alimento do amor, não parem de tocar. Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. São algumas frases do Shakespeare. Lembrando que o Shakespeare nasceu em 1564, faleceu em 1616. Foi um dramaturgo muito famoso, escritor e poeta inglês. Autor de tragédias como Hamlet, Romeo e Julieta, que nós comentamos, entre outras. Inclusive, a Megera Domada, que eu gosto muito e já utilizei em sala de aula. Tornando-se um homem rico e influente. Ele teve boa educação desde cedo, demonstrava muito talento artístico. Ele casou-se com 18 anos e o casal teve três filhos. Ele possui uma vasta obra, aproximadamente 40 peças, entre comédias, tragédias e peças históricas. Então, não tem como negar a influência dele na literatura mundial. E vale a pena os clássicos universais. Tem até muitos livros que falam da importância de ler os clássicos universais na adolescência, na infância, para conhecer. Por isso são clássicos universais, porque lêem todos os países esses livros. E, além de tudo, passa de geração em geração. E ele continua sendo impactante, continua propondo algumas reflexões. Então, vale a leitura. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!